Então nessa receita vai 600 ml de leite, 3 ovos inteiros, 4 gemas Depois uma lata de leite condensado Para pudim de leite condensado, pessoal, eu só faço com o leite condensado integral Vou colocar também 2 colheres de sopa de leite em pó Então nós vamos levar ao liquidificador e vamos bater por pelo menos 3 minutos É muito importante que bata bem a massa do pudim para ele ficar lisinho Vamos então colocar na forma e vamos levar ao forno alto em banho-maria Esse pudim vai ficar no forno por 1 hora e meia Depois que o seu pudim sair do forno, você vai esperar esfriar bem Eu gosto de levar para a geladeira e desenformar gelado